Bienvenidos a mi canal mis hermanos muchachos, intentei hablar tu idioma Salve salve rapaziada, seja muito bem vindo ao canal Trap Games DBZ Se você é novo por aqui, seja muito bem vindo, Deus abençoa Aproveita mano, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber e acompanhar todos os próximos vídeos Se você já é um Sayajin aqui de casa, seja muito bem vindo de volta meu cria Geral aí mano, deixa o likezão no início do vídeo pra fortalecer o canal Tamo junto, rapaziada, na descrição também está o meu Instagram Segue no Instagram pra acompanhar novidades e várias paradas daorinha que eu posto lá Posto umas paradinhas nos stories, vai lá, segue o Instagram do canal, beleza? Antes de iniciarmos a análise, quero mandar o salve pras pessoas do vídeo passado A primeira é Lorenzo Silva, manda um salve no próximo vídeo, mito, salve Lorenzo Daniel de Lima 45, salve, salve Daniel de Lima Daniel Natan, manda um salve no próximo vídeo Zeus na área, manda salve meu cria, e aí Zeus na área, Zeus tá na área hein rapaziada Tio Brau, salve mano Vibe Royal, sou novo e gostei do mod, salve no próximo vídeo Goten, salve por favor, salve Goten, tamo junto Goten Você também quer um salvezão no próximo vídeo, é só responder o comentário fixado Dizendo, manda salve no próximo vídeo, e você vai aparecer aqui E o nome desse projeto novo é DBZ BT4 Mobile É a beta 4 desse projeto O criador dessa ISO é o Kakarot San Gamer Mais uma ISO criada por um BR Tá linda demais E cara, pra falar a verdade, pra ser sincero Essa ISO aqui mano, foi uma das melhores que eu já joguei Gostei demais Todas as abas do menu mano, estão modificadas, tá bom Modo história modificado, daquele jeito, bem top E mano, olha só esse menu velho, esse menu de seleção de personagens O mod tá com text BT3, mas pra falar a verdade mano A textura desse mod aqui, ela tá mais pro BT4 mesmo velho E na moral, olha esse Rusty Esse Rusty aqui mano, tá show de bola E papo reto mesmo Eu já vi muito mod mano, de BT4 Tá, já vi muito mod BT4 Mas esse Rusty aqui mano, foi o mais lindo Que eu já vi até agora mano Até o presente momento As PNGs desse Rusty Tá muito linda Cara, eu quero muito Eu quero muito que no vídeo Saia com a qualidade que eu tô vendo No jogo mano Eu coloquei a configuração no máximo do máximo No bagaço da laranja cara, pra vocês terem a melhor experiência aí E mano, esse Rusty tá muito lindo, o Rusty pequeno também tá bom Mas o Rusty grande, ele tá louco, tá insano As PNGs estão ótimas e numa qualidade incrível Quando vocês baixarem e jogarem aí, vocês vão ver A textura tá muito, muito, muito boa O gráfico tá lindo E o cara que fez mano, o port desses personagens Ele é muito fera velho Ele é muito fera Porque saiu 100% porte BT4 mesmo tá Então o cara que porteou, ele é muito fera Quem fez a textura também mano, ele é muito fera Porque a textura tá muito original velho Vocês vão ver na gameplay como tá a textura desse mod Cara, na moral mesmo O porte tá lindo A textura tá linda O gráfico tá lindo Tá muito bom e muito idêntico Vocês vão ver na gameplay como que tá Se você gostar, rapaziada Mais uma vez, passando a visão pra vocês, hein Assiste a revisão antes de baixar o mod, tá Pra você ver os personagens que tem Pra depois você decidir se vai baixar ou não Se vai ter bug de mapa, entendeu E depois, se você gostar Você vai lá e baixa daquele jeito, naquele pique E joga aí Tamo juntão E bora pra gameplay Seu ensayadinho Olha só, eles acharam que era o meu fim Agora ninguém vai poder me deter No rapidifico que vira assayadinho Pra voltar rimando sobre DPZ Ei, eu vi do futuro igual o Trunks Cheguei pra roubar teus fãs Haha São tudo fake, Mr. Satan É, melhor ficar de olho igual tem, Shihan Alright Quer bater de frente, pode vir? Garanto que cê dura menos do que o Kuririn Esses caras tem maior raiva de mim Mas as mina me acha grata, sou mestre carinho Eu faço hater, vira doce Majin Buu Gena, bota a mão pra cima, estilo Goku Ajuda o muçomano a fazer de Ikidama Eu to levitando tipo Shotsu No rap sou um deus igual Bills Querem trocar de lugar comigo tipo Guinho Pedido, eu não acredito que é mais de oito mil Te ensina a voar, tipo o Gon Rei Videl Não sou Kami Sama, posso até ser cruel Mas sou o Maid e a Judá, quero um lugar no céu Os caras não sabem sugar os outros igual o céu Me chame de bruxo, Babidi, Pipidi Enquanto eu to no súdio cozinhando tipo a Chichi Assassino os beat, eu sou tipo Hit Vishu, Kamehameha a cada kick Eu não sou daqui, só Piccolo, Dinamekusei Óculos escuros sempre, eu sou tipo Sayaman Eu voltei tipo Ubi, mas foda quando eu recarnei G-55 com a tela, eu sou o rei Só fazer paciência e tu quer virar contente Eu viro o que eu quero igual o All We Long Dia eu faço trap, um outro love song Eu sou mais cascudo tipo Mesh Gummy Nunca precisei do Poruco, Chei Long Pega fita pesadão igual Isa Podobina o planeta tipo Cooler, Brisa Doutor Gero, eu sou uma maquina viva Só posso ser um androide, eu faço rap todo dia É Musa, mano, o árabe que veio mandar Do deserto vim roubar a cena igual Yancha Eu não sou a vua, mas to no teu radar Mas que é de que o demônio me chama de Daburá Então tá, quero roubar meu flow Pode pá que eu vou me vingar tipo Reiko Sou velha nisso tipo ganha vovô Sem nenhum treinador, nenhum sem eu caio Eu sou do rap e nunca vou ser pop A rádio me dá mais preguiça que o Yajirobe Yeah, yeah, terrorista de iPod Rima do perfeito, só lendário igual proli Pow Tchau 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 Tchau